Hello amigos, tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo no meu canal, uuuuh, amo, amo, amo. Gente, hoje eu vim fazer uma coisa diferente, eu vim no shopping e eu vou provar roupas das lojas, das fast fashion. E eu vou mostrar pra vocês, eu imagino que a coleção seja de outono e inverno, então acho que vai ter coisa de outono e inverno. E eu espero que fique legal, que tenha coisas legais também nas lojas, porque da última vez que eu vim tava só tragédia, mas eu acho que vai ter coisa mais legal dessa vez. Espero, né? Por favor, não me decepcionem em lojas. E é isso, gente, vamos ver como que vai ser, porque eu nunca fiz esse vídeo, não sei nem como que funciona, mas acho que vai ser legal. Vamos ver o que vai rolar. Ah, e uma coisa, se dentro do provador tiver muito alta a música, ou eu ficar com muita vergonha de falar, eu vou narrar o vídeo depois, porque eu não tenho condições de ficar passando vergonha, entendeu? Ainda não tenho toda essa autoestima pra passar vergonha nos provadores, mas se tiver vazio eu vou falar mesmo, dane-se. Vamos ver como é que vai ser na hora. E é isso, gente, então vou entrar no shopping e é isso, beijos. E é isso, gente, então vou entrar no shopping. E é isso. O que é isso? Bom gente, cheguei bem animada aí no provador, peguei um montão de coisa, achando que ia ficar tudo incrivelmente maravilhoso, e a decepção veio, viu? Toda felizinha, olha lá, toda alegre, uuuuh, primeiro look, fiquei com a minha brusinha mesmo, porque eu esqueci de pegar uma outra brusinha mais de boa, essa é uma calça pantacour, com esses detalhezinhos bonitinhos, mas assim, achei bem nada demais, achei que ela ficou um pouco apertada ali no quadril, meu, e a tamanho 46, gente, essas calças da Renner, eu não sei o que acontece, achei que não vale a pena não, viu? No meu gosto não, né, não sei pro seu, gente, essa blusa aí ficou muito engraçada, olha isso, tipo, eu achei que ia ficar super estilosa e tal, ficou uma grande bosta, meu Deus, olha isso, Eu não sei qual que foi a ideia deles colocando essas carinhas aí, eu achei que a ideia poderia ser boa, mas a execução foi uma bosta, ela é bem quente, bem quente mesmo, uma coisa que eu amei foi a gola alta, eu acho que eu combino muito com gola alta, e aí eu achei que ficou bem bonita a gola, mas a única coisa bonita dessa blusa era a gola, o resto, ai, eu achei muito esquisita, gente, pode ser que em outra pessoa fique bom. Gente, essa blusa eu amei, parece sofá de vó, né, mas eu achei bonita, eu achei que a cor dela é bem bonita, eu gosto muito desse verde, e ela é quente para caramba, gente, eu tava morrendo aí dentro, sério, ela é bem aveludada, assim, tipo, tem um toque aveludado, sabe? Mas assim, pelo valor, eu também achei muito cara, eu acho que se ela fosse um pouquinho mais barata, gente, na Shein vocês acham isso mais barato, viu? Se ela fosse um pouco mais barata, talvez fosse uma compra que eu faria, não hoje, mas eu faria em outro dia, porque eu achei bem bonita mesmo, o Vi achou bem esquisita, quando eu mostrei para ele, olha lá o valor, olha eu chocada com o valor, fiquei, gente, o que que é isso? Bom, esse é o look que eu gostei, assim, no final, tipo, foi o look que eu achei que deu certo, é, peguei a, essa calça cenoura, aí eu percebi que a blusa tava toda embolada lá dentro, gente, olha, essa calça já é calça 42, eu tava vestindo uma 46 há pouco tempo atrás, peguei uma camiseta da, do Nirvana, bem poser, porque não ouço, mas achei bem bonita, achei que a gola ficou meio esgarçada, ó, não achei que ficou, que vestiu muito bem, não, mas a calça, eu achei bonita, só não gostei da cor, gente, essa blusinha aí, meu Deus do céu, eu fiquei parecendo uma gestante, gente, olha isso, mano, ficou muito feia, nossa, ficou muito feia, olha a minha cara de tristeza, não, aí eu vi, olha o rombo que tem na calça, você vê, a qualidade, né, boa, muito boa a qualidade, eu chocada, eu falando, não fui eu não, viu, aí alguém me denunciei na Renner, né, gente, sei lá, achei péssima essa blusinha, muito, muito, muito feia, não gostei, ai, gente, fiz péssima essa escolha, na verdade não tinha nada na Renner, não é escolha não, essa daí foi uma que eu gostei, assim, também, é um suéter de bolinhas coloridas, aí eu coloquei com o meu próprio macacão mesmo, mas achei bonitinho, porém nem tanto, vamos para a ceia! Tchau! 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 E aí, gente, que eu vou conseguir falar que não tem ninguém, peguei bastante coisa aqui, ó, uuuh! Vai servir? Não sabemos Mas eu peguei até uma calça verde Amei Vamos ver como vai ficar Essa daqui é usada, hein? Vamos ver Bom, gente, look in 1 Eu achei bonito Mas a brusinha é meio esquisita Não sei Mas a calça eu gostei, só que ela ficou um pouquinho apertada E a tamanho 44, não sei porquê Não sei porquê, porque eu engordei, né? Mas a bunda ficou bem apertada, né? Com o tênis pra vocês verem como fica Gostei, mas não amei Gente, eu gostei Ai, eu achei bonitinha Ficou bem transparente, obviamente, não é porque ela é de tela Mas eu dei um truquezinho aqui Que eu viajo a Jéssica Flores, acho, fazendo Fim de dom 10,90 Eu gostei mesmo dessa brusinha, gente Deixa eu ver como vai ficar pra dentro Calça Não sei se é com esse sutil também, né? Mas Gente, eu gostei Achei diferente E eu vou usar Não sei se eu amei ou não Ela ficou tipo um cropped de camiseta, mas Enfim, eu não sei Não sei se eu amei ou não Achei esquisito Ficou muito largo, né? Tem que ser um pouco mais curto Acho que vai ficar mais bonitinho Gostei dessa aqui Eita, peraí Nossa Não tem fumo Estranho Ou enfim Gostei dessa aqui Achei bem fofinha Só que ela é GG Tá um pouquinho Larga Mas achei bem bonita, olha Ah, ela tem um detalhe aqui Mas eu achei mais bonito por dentro Porque achei que ela ficou muito comprida Assim, olha Aí por dentro Ficou melhor Eu amei esse aqui Olha que lindo Nossa, ficou muito foda esse Oh, meu Deus Nossa, gente Eu amei Eu achei que foi muito lindo Ele é grandão Muito lindo E dá pra usar ele fechado também Assim, olha Tudo bem Nossa, tô apontando a câmera pra outro lugar Tem um jogadão Nossa, a minha Ficou lindo Ficou lindo Ficou lindo Ficou lindo Não tenho dinheiro Não tenho Não tenho Oi, gente Amei também esse daqui Que lindo E olha Não tem escrito nas costas Olha Não sei se dá pra ler O que que tá escrito Não sei Não dá pra ler Ai, mas achei lindo Esse aqui também Olha Brusão assim, olha Todo largado Curti Peguei apenas uma calça Agora pra eu arrumar com tudo É, gente Eu gostei bastante Triste que não Oi, gente Essa blusinha ficou linda Diferente, né Agora olha De costas Caralho Caiu o alarme Enfim, gente Eu não sei Como é essa blusinha Tem que usar sem chuteã Como é que faz isso, gente? Transparente Meu Deus Não tem condições não Ai, gente Tá agarrada Nas calças verdes Olha essa Que linda Só que olha o tamanho Da barra De novo Eu não vou pagar 55 reais Em calça verde Pra fazer barra Não vou Não vou Não vou Não vou Mas ela é linda Mas essa daqui é jeans Dá pra só cortar E desfiar a barrinha, sabe? Truquinhos Que eu já fiz Em outras calças Olha a linda Ela também Tá bonita Nossa Achei bonito Essa calça Olha Só que realmente Tem que cortar A barra Deixa eu dobrar Pra ver se Dá pra ver melhor Gente Essa aqui é pra copa Amarelo Verde e amarelo Ai, mas eu achei Muito fofinha Essa, olha Que lindinha Estampa Ai, achei Uma gracinha Achei que combinou Até Verde e amarelo Ai, eu dobrei Um pouquinho A barra Dobrei tudo errado Mas é só pra gente Ver como que ia ficar Né Parecendo o tenso Eu achei fofo Achei muito fofo Ai, gente Acho que acabou Aqui Vou ficar Pra próxima Bom, gente Cheguei aí Na Riachuelo Eu fiquei falando Mas tava muito baixo Achei melhor narrar Porque vocês não iam ouvir Nada Que eu tava com vergonha Eu mostrando as peças Que eu peguei Eu achei que, olha Tinha coisa bonita Viu Primeira coisa, gente Eu me apaixonei Por essa calça Não achei que eu fosse Gostar Mas eu achei ela Muito top Ela é uma fler Tipo de tricôzinho Assim, mano É a coisa mais gostosa Desse mundo Eu achei muito Muito, muito top E a brusinha Uma brusinha básica Eu até trouxe ela Pra casa Porque eu tava querendo Uma brusinha assim Com a golinha Mais fechada Branca Não tem nada de mais, gente Só a um brusinha branca mesmo Mas essa calça Eu fiquei chonada Pena que o preço dela Tipo 160 reais Eu achei Nossa, o que que tá rolando Mas assim Vale cada centavo Pra ficar em casa Trabalhando home office Aprovado, viu Nossa E a barra linda Olha a barra Ai, gente Eu amei Essa calça Amei muito Gente Isso daí eu não entendi Que merda Que eles quiseram fazer Eles fizeram tipo Um kimono Mas tipo Hobby De dormir Ai, eu achei muito esquisito Péssimo Tinha tudo pra dar certo Esse negócio aí Ficou horrível Não gostei Gente, essa jaqueta Meu Deus Essa jaqueta foi tudo pra mim Eu quase trouxe, sério E eu achei o preço dela bom Pelo que ela é muito grossa Tipo tecido de sarja Assim E meu Eu fiquei apaixonada Dá pra ver pela minha cara Que eu tava tipo Meu Deus Que que eu faço Não, eu amei Amei A cor é linda O modelo dela é linda Ela é tipo Meio over Assim Então fica tipo Bem soltinha Ai gente Me apaixonei Sério Eu tava tipo Quase levando Pensando assim Quanto que fica a parcela Será Ai Foi por muito pouco Que eu não levei Sério É um mesmo Foi pouco mesmo Gente O casaco De carneirinho Ai meu Deus Coisa mais fofa Gente Ele é muito gostosinho Muito mesmo Tipo por dentro Ele é macio Sabe Eu Meu Deus Apaixonada também Esse também era Outro que eu levaria Viu Eu achei um pouquinho caro Mas eu acho que vale Porque Ele é muito Meu Ele é muito gostoso Por fora e por dentro Incrivelmente maravilhoso Achei top E combina com tudo Eu fiz tipo um cropped Aí ó Aí eu coloquei a brusa De novo Mas é pra mostrar A calça Beige Eu achei bem bonita Essa calça Só que eu peguei 46 Eu acho que tinha que ser a 44 Porque ela ficou um sacão Assim sabe Meio sobrando demais Não Achei que o look Ficou muito bom não Viu gente Ignora Esse daí O look ficou uma bosta Não ficou bom o look Que eu montei Mas a Corta-vento é bem bonitinha Ela tem Essas Esses recortes Assim né Tipo coloridos Eu achei bonitinha Mas aqui não combinou nada Com Meu Deus A bagunça ali do lado Gente Que tragédia Misericórdia Na hora que eu tava indo embora Eu vi esse coturno E achei ele bem bonitinho Eu não coloquei Porque eu tava muito atrasada Bom gente Cheguei em casa Finalmente Bom A Renner Tava uma bosta Eu não achei Nada legal Do que eu provei lá Achei que não ficou bom Enfim Aí eu já fui logo pra C&A Não fiquei perdendo muito tempo Não na Renner Porque eu achei que ia dar Tipo Eu ia perder muito tempo Aí eu fui pra C&A C&A tava legalzinha Mas nem tanto Mas a Riachuelo Tava top de Blusa de frio Meu Deus Eu pirei Queria ter trazido tudo Mas aí O meu marido Fica me podando Não gente Não tem dinheiro não Se eu tivesse Eu teria comprado Aí a Renner A Riachuelo podia me notar Nota Gente Se inscreve no canal Dá o joinha Se vocês gostaram Desse tipo de vídeo Que é a primeira vez Que eu faço Fala aí nos comentários Pra eu poder saber E medir O que que tá rolando Enfim Tá bom Beijos Tchau Tchau